Música Pô, eu tô aqui na esquerda, sim Ô, Doctor, o Doctor e Dave, quando tiver chegando Usa o quadrado pra dar uma Porra nenhuma! Vai, 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 sobrou, sobrou Fui Cadê, cadê? Tá lá, tá lá, o Igor foi lá Eu vou ficar atrás Eu tô no meio aqui Caralho, filho da puta Joguei, joguei aqui mais ou menos Os caras estão se matando aqui, cara Caralho, tô tirando a bola do meu pé Batiu o cara, ih, eles voltaram Doctor, vamos lá, tô aqui no centro Tira daí, tira essa porra daí Não, 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 Doctor, vai, vai, tá no meio aí Tá no meio Caralho, fudeu, nossa Ai, caralho, não passou direto essa merda Tira essa porra daí, chuteu Boa, boa, boa Caralho, subiu Ah, tá botando Fudeu, fudeu, fudeu Calma, calma Oi, que calma Vai, Doctor pegou Bora, Doctor Jota pra frente aí, Doctor, capeta É agora, é gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Oh, yeah Eu vou, hein, eu vou, hein Vai, eu fico, eu fico Acertou Batia Subiu Ai, caralho, é gol Voltou, deixa Vai, vai, vai Eu tô aqui, piruletando no gol dos caras Peguei de cabeça Acho que é gol, hein, acho que é gol, hein Acho que é gol, hein É gol, é gol, vai É gol, hein É gol, rapaz Ah Ah, na trave Vai, vai, vai Ai, caralho, errei de novo Que like Estiraram, estiraram Vamos lá, calma Estou aqui só aguardante Opa, opa Vem no colo do papai Vai, foi Peguei pro bolo Vai, 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 vai No canto Caralho, eita Embrazou ali O coleguinha que passou embrasado Foi, oh, oh Pra dentro, pra dentro Pro meio Putz, errei Vai, Doctor Vai, Doctor Embrazou Caralho Caralho Defende, defende Já tô aqui, já tô aqui Não, rapaz, nada Que eu já tô aqui Relaxa Bateu Calma Não deu nada Nada Bateu Bronco, atirei Qualquer lado Qualquer coisa É, pode eu tirar do meio Porque se eu tirar do meio Vai ficar bem mais difícil Caralho Tá no meio aqui Vai, calma Merda Vem comigo Merda Zelda Tirei Boa, 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 Doctor Chutei Vai, vai, vai Ai, puta, puta Falei que ia chutar também Tirei daqui Boa Vamos lá Vai, Igor, vai Joguei pra lá Que isso, domínio completo, rapaz Calma, vai lá, Doctor Vai Qual é, Doctor? Era tua, Doctor Putz, eu tava dando ré Não, eu quero olhar porra nenhuma não Boa, boa Não, foi bom, foi bom Mas tu se ligou que eu fiz? Tu se ligou que eu fiz? Não O que você fez? Ai, caralho Vai, vai, vai Que dá Oh, yeah, foi contra Yeah Quando eu tava chegando Eu dei um Drift King Pra pegar de frente Tá ligado Ah, entendi Não, foi bom, foi bom Foi pra lá Foi pro campo dele, tá bom Eita, eita Olha o golaço Que golaço, rapaz Que golaço, rapaz Que beleza Confira comigo No replay Leca, eu só fiquei olhando Olha, você tá observando A bola Eu só vi Que co Tum Que isso Yeah Que moral É, mano Eu já centralizei aqui Ai, eles vieram Eu tô defendendo aqui Bati Boa, boa, boa Pro meio Pro meio Pro meio Boa, boa, boa Tô chegando Tô chegando Ó o Drift Caralho Tô vendo que você tem pai da irmã, viado Sai daqui Caralho Vai Drift, vem aí Vem, vem, vem Voltou Tô pensando pra qualquer lado Vambora Joguei pra lá Que isso Tá, tá, tá no meio Só empurrar Vai Drift, vai, vai Vai pro canto Tô centralizado Caralho Caralho Eita, eita Oleguinha passou direto também Caralho Sobrou, sobrou Tá na área Tá, tá O David Jones, cuidado Ai meu Deus Isso, isso Ai, caralho Tô voltando, tô voltando Tão tranquilo Caralho, volta também Caralho, essa câmera Vou ajudar, vou ajudar Ai, é, né Só que eu errei Ai, caralho, ai, caralho Não Ah Calma, tem um minuto Três a dois Vamos lá Fui eu ou você? Eu acho que fui eu Não, o cara bateu mesmo O cara veio mesmo Isso, calma Ah, voltou, rapaz Eu bati aqui, ó Joguei pro alto A porta é mais difícil de pegar Tipo, bem mais No alto Foi a bola Nossa, tá Caralho, hein Ah, mano Drift foi embrasado Errei Vai, vai, vai Igor, botei pra dentro Ah A coleguinha cortou Voltei, voltei Calma, calma, calma Tô lá atrás Fica mole aqui Eita, vem, vem, vem Vai, 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 Igor É tua, é tua, é tua Uh, do pau Caralho Vai, voltou Foi pro meio de novo Vai lá, vai, vai ser gol Vai ser gol Vai ser gol Em Brasim Em Brasim Em Brasim Em Brasim Oh, yeah Mano, eu fui também Vambaram todo mundo É, nem, nem, nem Combinado dessa vez Mas tá bom Já ganhamos Essa porra Tomaram o cu É Eu sou o Marcinho Que merda, hein Ali, tá Saiu do garra Ai, caralho Ai, sério Tira daí, my boy Tira, 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 tira Tira, tira, tira Nossa Geral voou Eita Ai, caralho Ai, meu Deus Você bateu, mas voltou Pior que essa bola aí não tinha desenrolo, tá ligado Você vai no gol É, fodeu Ah, quase Ia sobrar pra mim, linda Bati, foi pra lá Pega pra dentro Vai Ah Não, não é, mentira Eu ia pegar, hein Tira daí, tira daí Calma, eu tô voltando Tô aqui, tô aqui Tô no meio Tira daí Fodei pra qualquer lado Foda-se Foi lá, foi lá por causa do caralho Beleza, tá bom, tá bom Tá ótimo Quero administrar melhor Vai, os três tão ali em cima Só tô esperando dar o mole aqui Tudo bem, então eu vou ficar aí um pouquinho Isso, é Caralho, os caras tão se matando ali É, só esperar a bola vir aqui pra perto do gol Que a gente vem embrasado Vai, vai, vai Pra cima Balança ali, balança ali Boa, boa, boa Eita, caralho Tomei a churupetada aqui Churupita Vai, vai dar mole Vai dar mole, é minha Vai, vai, vai Sua mãe é minha, vai Caralho, filho da puta Me pôr Me dão quase Tá na nossa área ainda, parada Vai Caralho, voltei como? Nervoso Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai, rapaz Calma Yeah Joguei na direção do gol Vai, 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 vai Ah, catirou Filho da puta Debrou Debrou, debrou Vamos lá Desce aqui Tira Caralho, caralho Joguei um amigo longe aqui Tentei mandar de cabeça aqui Mas não deu Eita Vai, deva Debrou Explodiu alguém, moleque Vem com a Tota Braz Que matou o coleguinho Eita, caralho Cortei pra dentro Vai, vai, vai Acelera aí, Doctor Pega essa porra Tira aí Ah, o cara bateu nela Calma, calma É nossa, é nossa Caraca Sobrou Sobrou, mas sobrou Cicando pra caralho Cicando pra caralho É uma merda Quando vem assim Chutei, chutei Partiu Pelo menos eu vim com brasa Caralho, moleque Bati, vai Ó, tá lá Não é, cara Isso é irado Caralho, vai, vai Sobrou Sobrou Vai, vai, Igor É tua Ai, caralho Foi pra cima Subiu Puta merda Vai Volta, volta Vai, joguei de volta Vamos lá, vamos lá Calma Tá mais pra dentro Vai, vai, vai Agora Ah, errei Puta merda Embrasado, mas não deu Tô lá atrás Tô lá atrás Corre, Igor Desculpa Foi, foi, foi Foi, foi Vai, filho da puta Vai, caralho Fui junto Ah, mentira 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 Caralho Estão ganhando Estão ganhando Caralho Ah, eles estão ganhando Que viagem 1 a 0, porra Eles fizeram aquele gol cagado No início Tira daí, doctor Caralho, tô me esporrando Aqui, que merda Viagem, tô te esporrando É, rapaz Não deu Fiquei, tô fugindo daqui Gol Vai, vai, vai Não, não foi Gol, caralho Vai tomar no cu Porra, tá me roubando Cadê? Tá com o Igor Vai, Igor Também, também Perdido aqui Vai, tirei de novo Opa, vai, vai, vai Vai, vai, vai Caralho Ah, porra Os caras Estão sinistro de defesa Moleque É só Porra, parece que é Defesa da Alemanha Essa merda, mané Porra Quem é isso, doctor Não, tô tirando aqui Falta um minuto Quase que o cara vai de cabeça Agora é nossa É nossa Vai, Igor Porrada Ai, caralho Não tinha brasa Não tinha brasa Sem brasa é foda Porra, não Tem que ser uma... A gente tem que patar Porra, prorrogação Porra Tira daí Tira O doctor mandou Caralho, 40 segundos pra meter uma bola lá Vem bolinha Vem bolinha Vem bolinha Vamos lá que dá Vamos que dá Vamos que dá Vai, doctor Não, caralho Doctor, atrapalhou a minha vida Bateu, foi pro meio Alguém pega Vai, doctor, é tua Não Caralho, não tenho brasa Que desgraça Não tira brasa Ah, calma Ah, fodeu Não, não, não Não foi, não foi Tira daí Tira essa porra daí Tira Foi, calma, calma Calma que é nossa Ah, vem, doctor Vai, vai, vai Tô vendo aqui Ah, tirei o filha da puta daqui Eu tô com brasa Mas tô com brasa Caralho, sobe a foda 10 segundos, puta merda Sai, doctor Vai, vai, bate essa merda Alguém, pelo amor de Deus Caralho De qualquer jeito tem essa porra Já era Já era Deslike, a gente ganhou e perdeu Então tá bom, cara Tá bom, tá melhorando Tá melhorando É, deslike Deslike